Se prepare porque no vídeo de hoje você vai ouvir tanta ideia maluca da cabeça que provavelmente você vai sair daqui muito esquivito. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre síndrome do impostor e auto-sabotagem, esses processos internos que acabam acontecendo na gente, que ao invés de nos incentivar a buscar soluções para os problemas que a gente consegue perceber no nosso trabalho, ele só faz a gente perceber que a gente ainda é um merda e que provavelmente isso vai demorar e aí você começa a ficar frustrado e chateado e infeliz. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque vocês sabem, né, gente, todos os problemas graves, psicológicos que afetam a gente podem ser resolvidos com um vídeo de 20 minutos mais ou menos aqui na internet. É óbvio que é assim que funciona a vida real. É, por favor, gente, né, pra tudo aí, né, busca em terapia, tá bom? Eu também faço, tá certo? É, ok. Então, gente, eu vou compartilhar algumas noções que eu tenho sobre esse assunto, vamos ver se eles fazem sentido, talvez te ajude aí a dar um passo pra uma reflexão interessante, certo? Enquanto isso, a gente vai acompanhar um processo acelerado, onde eu decidi fazer uma carranca, e eu acho que ela ficou bem interessante também, acho que o desenho vai ficar maneiro nesse vídeo, e vamos pra esse modelo mais antigo aqui do canal, né, o papo filosófico em cima de um speed art. Simbora! Brush Rush Pra começar então, pessoal, vocês vão conferir aqui dois rascunhos que eu fiz dessa carranca, né, o primeiro foi só pra entender a estrutura ali, realmente, do objeto, ver quais que eram os designs originais, os cortes, né, os ângulos, porque tem muita coisa legal acontecendo dentro de uma carranca, e eu queria tirar esse tempo pra fazer essa análise, né, antes de me comprometer a desenhar qualquer coisa pra finalizar. O segundo rascunho que eu fiz depois desse, que vocês vão ver aí, eu tô tentando ser mais ousado, trazer um shape language, né, um design de formas mais interessante ali praquilo que a gente tá fazendo, e por último, eu consolido um design, e a gente finaliza ele, faz ali, né, uma parte que eu também queria fazer nesse vídeo, que era renderizar um pouquinho madeira e metal, fazer esse estudo mesmo, e a outra era criar essa composição onde a gente tem esse item mágico no meio, né, então tem um fundo mais escuro, tem um brilho, né, vindo por trás ali do objeto, umas fumacinhas, uma coisa mágica, era isso que eu queria treinar aqui também, com essa ilustração que vocês vão ver. Mas vamos discutir então, gente, sobre esse tema, que foi uma sugestão que vocês deixaram pra mim lá no meu Twitter, eu pedi algumas ideias pra vocês, tem muita ideia legal lá também, que dá pra fazer vídeos realmente interessantes, eu acho, e hoje a gente vai falar sobre síndrome de impostor, e esses negócios, né. A primeira coisa que eu acho muito curiosa é que é isso, né, eu sinto que o mesmo processo que pode levar a gente pro resultado de melhorar o nosso trabalho, ou ficar tão frustrado que a gente larga a mão, ele é o mesmo, que é a autocrítica, é a percepção dos próprios problemas, dos próprios erros, dos próprios defeitos, né. Não tem como você buscar soluções realmente interessantes sem entender quais são as suas falhas, mas perceber as próprias falhas tem um efeito muito grande no ego, que é essa parte nossa que tenta se preservar de estar errado, de estar constrangido, de ser um idiota, né. Mas aí que tá o ponto, talvez seja de fato necessário, e isso é muito esquisito, um distanciamento, um distanciamento do próprio trabalho artístico, da própria capacidade artística especialmente. Porque a gente cai muito cedo na armadilha de começar, não só a se julgar, mas julgar as outras pessoas, pelo quão bem ela tá fazendo aquilo ali, e olha, não, esse cara aqui, uau, não sei o que, não sei o que. Porque se serve de algum consolo, gente, tem gente que é incrível artisticamente, e são, assim, pessoas absolutamente podres por dentro, certo? Então isso existe. Então a boa execução do trabalho artístico não te confere nenhum valor como ser humano diferente. Apesar que é muito fácil a gente ficar impressionado e falar, pô, esse cara é incrível porque ele desenha bem. Mas esse nunca vai ser o único critério, assim, sinceramente. Porque tem outras coisas que são mais importantes do que isso, né. Dentro da minha cabeça hoje em dia, pelo menos. E o problema da gente atribuir muito, muito fortemente, nosso valor como pessoa, com a qualidade do nosso trabalho, é que essas análises, que são fundamentais para que a gente continue crescendo, elas começam a ferir a nossa noção de identidade, a nossa noção de valor como pessoa, certo? Então como é que a gente produz esse afastamento? Não sei, não sei. É uma espécie de desapego, né? Eu sinto que o mundo profissional do trabalho, com ilustração, arte, desenho e tal, ele meio que te força a esse desapego, porque senão você sofre demais, né? Eu lembro que essa foi uma das instruções, quando eu estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda, um dos professores, ele falou assim, ó, desapego com o que você está fazendo. Esse trabalho aqui, ele tem um único objetivo, que é atender as necessidades de um certo cliente. E muitas vezes as necessidades ou vontades do cliente, não estão alinhadas com aquilo que você acha interessante, ou legal, ou bem feito. E às vezes, muitas vezes, e muitas vezes, você vai ter que abrir mão daquilo que você acha bom, interessante e bem feito, para fazer aquilo que precisa ser feito, né? E conseguir separar essas duas coisas de si, é o desapego, esse distanciamento entre as coisas. Sinceramente, eu acho que esse distanciamento, ele ajuda a gente nessas duas missões. A primeira, que é conseguir encontrar de verdade, o que está de errado com o nosso desenho hoje. E a segunda, é conseguir encontrar o que está certo com ele também, né? Porque a síndrome do impostor, no final das contas, é essa incapacidade de perceber, de forma clara e sem vieses, né? O que tem de bom no nosso trabalho. Quais são de verdade as nossas capacidades, né? A gente fica impedido de ver isso, de forma clara. E eu sinto que esse distanciamento pode ser uma das ideias. Agora, como é que a gente faz isso de forma efetiva? Eu não sei muito bem. Eu sei que eu faço algumas coisas, às vezes, que é esse de tentar imaginar. Como é que seria a minha reação a esse desenho que eu estou fazendo, se eu não soubesse nada de desenho? Sabe, às vezes eu penso isso. É uma coisa impossível, lógico, né? É um processo completamente maluco, assim. Mas eu vejo que ele acontece com muita frequência dentro da minha cabeça, sabe? É esse de, deixa eu tentar olhar como se fosse a primeira vez que eu estou vendo essa imagem. Eu faço isso com bastante frequência com o meu próprio portfólio. Eu penso assim, deixa eu esquecer que eu fiz tudo isso, que eu tive todo esse trabalho. O que eu acho do que eu estou vendo? E aí eu vejo muitas coisas boas e eu consigo ver também coisas que eu quero mudar, sabe? Eu sinto que dá uma clareza maior pra mim. Então a primeira estratégia que eu vou recomendar aqui pra vocês de alguma maneira, pra você tentar produzir novas reflexões aí, é esse de produzir esse afastamento. Tentar se remover da situação, tentar fazer essa análise de uma forma mais objetiva possível, que é completamente difícil, realmente impossível, sabe? Mas eu sinto que qualquer porcentagem nessa direção, que seja assim, ah, você conseguiu ficar 10% menos apegado com aquele projeto, com aquele trabalho, com aquela decisão e tal, eu acho que só isso já vai te ajudar a ter uma visão um pouquinho mais clara sobre aquilo que está acontecendo. Então fica aí essa sugestão. A segunda coisa que eu queria conversar com vocês é algo completamente esquisito. que, assim, é a antítese, é o arqui-inimigo da Síndrome do Impostor. É algo que eu inventei o nome numa outra live que eu fiz aí um tempo atrás, que é a Síndrome do Gênio Oculto, né? Na mesma forma que o processo de autocrítica é algo que existe na Síndrome do Impostor, mas que funciona de forma, vamos dizer assim, negativa, né? Te impedindo de continuar o trabalho, porque você está muito apegado, muito próximo dele. Eu sinto que a Síndrome do Gênio Oculto pode também ter um efeito paralisante, mas pode funcionar também. Tem uma base ali que funciona, né? Então, qual que é a base da Síndrome do Gênio Oculto? É a base de que você entende, um, que você é um trabalho em progresso, né? Que o seu desenvolvimento artístico é um contínuo de melhoria, né? Então, nada que você faz hoje diz necessariamente muito sobre você como um todo. Como assim, Guilherme? Eu penso muito na frase que é tipo, você não consegue julgar uma coisa antes dela ter terminado, não é? Por exemplo, se eu chego pra você hoje e falo, olha, 2023 foi assim. Você, pô, mas ainda não acabou o ano. Exatamente. Não é justo falar como o ano foi antes do ano acabar. Quais foram os 10 milhares filmes do ano? Você pode falar os 10 milhares do filme do ano até agora, mas até agora não é o ano inteiro, é uma parte, é uma parcela. Julgar o todo por causa de um pedaço não é uma coisa muito justa. Então, na minha cabeça, qualquer análise sobre valor que eu tenho sobre mim mesmo, ela tá em progresso. Ela ainda não tá pronta. Então, essa análise não faz tanto sentido. Então, nesse sentido, a Síndrome do Gênio Oculto é essa noção de que, pô, eu tenho conseguido, em alguma medida, uma progressão e melhoria no meu trabalho. Em 2019, eu não consegui terminar um projeto, assim, eu comecei a trabalhar dentro de um projeto e eu vi que eu não dava conta, tecnicamente, de entregar o que era esperado de mim naquele momento. Hoje, eu tô fazendo algo muito parecido com uma outra empresa e tá dando muito certo. E pra mim, isso surge como uma evidência de que, pô, eu melhorei nesses últimos quatro anos. E se eu continuar encontrando novas maneiras de continuar, me autoavaliando de forma distanciada o suficiente pra entender qual que é o próximo melhor passo pra continuar melhorando aqui, então, provavelmente, eu vou estar melhor no futuro também. O que quer dizer que, quem sabe, no futuro, eu seja um gênio. É uma coisa completamente amalucada, né? É muito esquisito. É quase como se eu tivesse um pequeno orgulho das conquistas que o meu eu do futuro vai ter e que eu nem tô sabendo, sabe? E é nesse sentido que eu acho que ela é, ela tem esse potencial pra ser problemática e paralisante como a síndrome do impostor. Porque se eu acredito que no futuro eu vou fazer um monte de coisas incríveis, então é só esperar chegar até lá, né? Então não é assim que vai funcionar. Então não adianta só... Porque quando eu discuti sobre essa ideia de que eu sinto que eu tenho um potencial incrível pra continuar fazendo coisas legais e que tudo que eu faço hoje é uma representação muito ruim do meu verdadeiro potencial interno, sabe? Até os melhores trabalhos que eu faço, gente. Eu sinto e olho pra ele assim, eu falo, nossa, isso não chega aos pés do que o Guilherme do futuro vai conseguir fazer, sabe? E eu fico, da onde que sai isso? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei quem conseguiu me convencer de alguma maneira que eu tenho um potencial ilimitado pra encontrar mais pra frente. Isso não quer dizer que eu vá conseguir chegar lá. Isso também não quer dizer que eu estou imune das outras circunstâncias da vida, né? Pode ser que acabe a luz elétrica, pode ser que eu tenha acordado num dia ruim, aquele meu desenho vai ficar afetado por causa disso. Mas isso não quer dizer que eu não tive... Apesar das minhas circunstâncias, isso não quer dizer que eu não tive... Ou que eu não tenho o potencial pra fazer isso. O potencial eu tenho. Eu posso não ter as condições, mas o potencial eu tenho, sabe? E eu acho que... Eu não sei. Eu sinto um orgulho esquisito da minha possível capacidade futura que eu ainda não desenvolvi, mas que eu estou a caminho de. E essa é a brisa muito louca que eu queria compartilhar com vocês, que é essa síndrome do impostor reversa. E o problema dela é aquilo que eu falei. Ela pode ser paralisante. Pô, no futuro eu vejo. E é isso que eu acho. Eu acho que tem que aliar a autocrítica da síndrome do impostor. Aliar ela com essa noção de, peraí, tudo que eu tô fazendo ainda é um trabalho em progresso e eu vou continuar melhorando. E como é que eu vou continuar melhorando? Com essa análise crítica. Viu, gente? Pra que terapia, pô? É só vir aqui no YouTube, meu. O que que é isso? Isso me lembra, gente, inclusive uma citação que eu até escolhi ali pro meu TCC, que é essa ideia de que... A frase do Schopenhauer, eu já com certeza trouxe aqui pro canal 1, que é essa ideia de que a vida é como um mosaico. E quando você tá com o rosto muito de perto, você não consegue ver a figura, né? Você só vê os quadradinhos, só vê o pixelado. E é quando você se afasta, é quando você tem essa figura do desapego, e quando você vê a figura completa do início ao fim, você consegue entender qual é que era a tal da história. Esse processo... Tô entendendo? E pra gente finalizar, eu quero trazer mais duas coisas aqui. Uma reflexão e depois uma citação. Pra gente terminar com algo emocionante, sabe? Algo assim profundo pra gente saber, né? Gente, a primeira coisa é que eu tenho diversos momentos de dúvidas sobre o meu potencial. Isso acontece o tempo inteiro. Não é porque eu pratico uma certa relembrança do que eu posso fazer muito mais do que eu consigo hoje. Isso não quer dizer que isso é evidente pra mim o tempo inteiro. Muitas vezes eu falo acabou, é isso, esse é o topo, não dá mais. Mas nessas horas eu sinto que o que mais vale a pena é essa ideia de confiar no processo. Não só no processo de longo prazo do aprendizado, mas nesse processo de curto prazo. Com esse desenho da carranca aqui, eu comecei sem muitas grandes expectativas, então eu não sabia exatamente como é que essa imagem ia terminar. Mas eu tinha boas referências, eu tinha uma ideia do que eu queria treinar e eu tenho o meu processo, que é o que eu desenvolvi com os últimos anos, né? Que a gente vai aprendendo e treinando e praticando pra justamente saber guiar uma imagem do início ao fim. Com uma boa ideia e um bom processo, dá pra gente chegar numa imagem interessante no final. A gente vai desenvolvendo justamente essa competência. E eu fiquei assim, caramba, essa imagem tá mais legal do que eu me permiti imaginar que eu ia conseguir fazer hoje nessas condições, certo? E foi justamente porque eu dei essa confiada no processo, deixei, eu tentei de ter controle e certeza sobre o que tá acontecendo e recorri nesse instrumento que o Guilherme do passado teve que desenvolver, que é essas competências de longo prazo. Então eu acho que essa é uma dimensão legal também, que às vezes a gente só tem que falar, vamos que vamos, vamos ver o que vai dar. E pra fechar, gente, pra gente concluir esse vídeo, uma citação dele, Frieza de Dragon Ball Z. Ele falou assim, e essa nem é a minha forma final. Mas de boa. Pera, deixa eu explicar. O processo de aprendizado de qualquer coisa, da conquista de novas habilidades, é onde a gente vai, sei lá, trocando experiência e tempo, fazendo as coisas corretas, pra conquistar essas novas habilidades, né? Só que aí que tá o ponto, a gente vai se transformando quase que de uma maneira, assim, aglutinativa, né? A gente tá agregando novas experiências e desenvolvendo novas coisas. Então a gente começa meio que pequeno e cresce. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente ganha mais bagagem, tem mais coisa pra gente carregar por causa das coisas que a gente viveu e que a gente fez, né? E a experiência de desenho, de prática, tudo isso vai ajudando a gente a cultivar e aumentar essa bagagem. Porém, no caso do Frieza, é o contrário. Ele já é muito foda, só que o que acontece? Ele segura todo esse poder incrível, destruidor de planetas, daquela forma minúscula que vai se trocando e se expandindo, né? Então eu sempre achei curiosíssima essa ideia de que as transformações do Frieza, elas não estão lá porque a cada transformação se torna mais forte do que jamais foi. Não, ele só tá liberando aquele potencial interno dele em formas diferentes, né? Então o potencial dele de poder já existe antes e ele só tira essas amarras. E é lógico, a analogia completamente sem pena em cabeça. eu acho que pra esse exemplo ela não faz muito sentido se você pensar que de fato o processo de aprendizado ele é onde a gente vai conquistando e crescendo com o tempo. Mas na ótica da síndrome do gênio oculto é o contrário. O gênio já tá dentro e todo esse rolê é pra você tirar do meio do caminho aquilo que tá na frente dessa versão genial de si mesmo, né? A pira do caramba. É loucura. Isso é muito doido. É muito doido. Vamos ver como é que ficou a carranca? E essa é a nossa arte finalizada, pessoal, da nossa carranca mágica aqui, né? Nessa estrutura bem ilustração pra jogos. Vocês veem aí que tem uma magia atrás, tem uma fumacinha, esses pontinhos. Na verdade eu vou fazer um update aí no meu pacote de brushes porque tem agora esse brush de pontos que faz esses pontos mais ou menos bem equidistantes, assim. Que é um negócio curiosamente muito difícil. Fazer aleatoriedade é muito difícil. A gente na hora de pintar pontinhos acaba fazendo eles todos iguais, assim. Então um brush aleatório resolve bastante, né? No tradicional seria uma bela e velha, né? Batida no pincel, assim. Uma escovinha. São esses processos que introduzem essa falta de controle. Essa ideia de controlar tudo, tem papo pra muito vídeo de papo filosófico aí pro futuro. Se vocês gostarem dessas brisas aqui, gente. Eu tô com umas ideias, acho que dá pra gente comentar. Mas se você tem alguma sugestão de algum tema, de alguma coisa que você quer conversar, deixa aqui embaixo que eu posso trazer isso como um tema pro nosso próximo vídeo. Ok? Beleza, galera? Valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau!